Aleph? Aí, Dixico, o senhor falou de perda de mercado em relação à disputa, à briga de facão e tal. O que a gente está vendo no cenário hoje é literalmente isso. Marcas novas chegando, a população acordando para a vida e vendo que não existe só Ronda e Amarra e que tem coisa melhor. Dois exemplos. Um é a Bajaj, que pela que ainda está no Sudeste, e o outro é a Zontes. Pela JTZ. O ruim da JTZ é justamente isso. Concessionários aqui em Fortaleza, a gente não tem Suzuki. A gente não tem Raul Jui, provavelmente a gente não vai ter Zontes. Porque a concessionária mais próxima daqui fica a 330 km. E outra fica a 280 km, que fica no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Aí o que acontece? A gente tem uma evasão, uma defasagem de mercado gigantesco da Ronda para outras marcas. Só que a grande parcela da população fica na Ronda justamente por conta disso. De não ter concessionário. Aí, ai, não vai ter peça. Ah, a garantia não vai funcionar, não sei o que. E esse tipo de coisa consome o pensamento brasileiro. Ah, e por falar em concessionário safado, aqui na cidade tem quatro, vou oferecendo CB300F, a nova Twister, por 28.980 reais. Ou é 990, alguma coisa assim. Tem outros pedindo 29 mil reais, tio Chico. É, tio Chico, falando em transformação de motos aí, e trazendo novidades. Será que nossa queridaça de frango tem a possibilidade, mesmo que seja ínfima, de pegar esse motor que vai ser colocado, ou possivelmente colocado na nova XR Saara, sei lá, nessa nova moto que vai chegar aí, e colocar numa Cruiser, ou desenvolver uma Cruiser baseada neste motor, ou uma clássica moderna baseada neste mesmo motor? O senhor acha que isso é possível? É possível. É totalmente possível, Aleph. Totalmente possível. Mas eles precisam entender se vale a pena gerar essa linha de montagem. Porque quando se pensa numa moto custom, clássica, ou clássica moderna, você vai ter um chassi diferente. O chassi não será o mesmo da CB300F, como o da Rebel, não é o mesmo chassi. Como eu falei aqui, e eles conversaram comigo, a Honda do Brasil conversou comigo. Não é o... A única coisa que eles compartilham, que ela compartilha da CB500X e F, é o powertrain. Que é a transmissão e o motor. Só. O resto, chassi, parte de mesa, caixa de direção, painel, tudo é diferente. Então, para se gerar essa possibilidade de uma clássica moderna, que existe total possibilidade, tá? Mas para isso, para se gerar uma linha de montagem que é custo, para se gerar um desenvolvimento de um chassi, de um... É tudo custo. Tem que valer a pena. Tem que gerar. Tem que girar. Então, é possível? Claro que é possível. Mas para isso, a Honda precisa entender que é um mercado que vale a pena ela botar dinheiro. E a gente só vai entender isso mais para frente. Eu, particularmente, eu não enxergo a possibilidade, posso estar enganado, eu não enxergo a possibilidade de uma clássica moderna, nesse momento, da Honda, com esse motor 300. Mas a longo prazo, pode ser. Pode ser. Agora, não vejo possibilidade de trazer a... Por exemplo, a Hines 350. Não vejo, porque eles podem desenvolver aqui. Eles mesmos podem desenvolver com esse motor, como você mesmo falou. E lá, se eles trouxerem a Hines para cá, fica inviável, porque eles vão ter que trazer uma moto, pagar royalties. E não vale a pena, sendo que eles têm um time de designers. Aqui. O Cabra, que fez o design da CB300F, é de São Paulo. O Cabra trabalha em São Paulo. Lá no escritório oficial e lá, oficial da Honda. O Cabra está lá. Hoje, todo dia está trabalhando o cara que fez o design. Não somente o cara que idealizou, mas o time todo. E é o time de designers. Inclusive, nessa nova moto, muito provavelmente foi feito aqui no Brasil, o design. Então, a Honda Brasil, ela tem total capacidade de desenvolver o projeto, de fabricar, fazer tudo. Tudo. Mas, o que vai fazer com que a Honda, ela realmente desenvolva um projeto desse, que é custo, é entender se o mercado vai responder. Se vai vender. Porque, gente, a Honda não é trouxa. Não é instituição filantrópica. Os caras querem lucrar. Lucrar muito. E girar. Aí, para que eles vão lançar? CB300F. Vamos lançar aí. CB300RS. CB300RS. Ou CB300 Classic. Sei lá. Uma coisa do tipo. Uma CB300X. E uma XRE300 Saara. Legal. Ou uma CB... Uma Custom 300, sei lá. Eles vão colocar quatro motos dessa. Beleza. Eles vão ter lá o mesmo powertrain. Mas, é custo. São chassis diferentes. Cada moto dessa vai ter um chassis único. E tudo isso é custo. É linha de montagem. Será que vai ter giro? Será que vai ter gente para comprar? Essa é a pergunta. É possível? Totalmente. Seria legal? Seria maravilhoso. Será que a Honda quer fazer isso? Não sei. Vamos perguntar para eles. Tchau. 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 Obrigado.